Mas o melhor é que eu ganhei um tênis de graça, velho. Poxa, a caixa de M&M tá fora de serviço, velho. Será que aqui vai pegar o fronga? Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou aqui no shopping, cara. O shopping reabriu aqui em New Jersey, né? Vou mostrar pra vocês como que tá as coisas aqui, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito ainda, já se inscreva aí no canal, não paga nada totalmente de graça, tá? Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Não é, Renanzo? Sim. Eu ia falar que o shopping tá vazio, mas não tá vazio, mano. Tipo assim... Olha, eles colocaram uns bagulho aqui no chão agora pra você manter a distância social. Ela com minha amiga. Agora eu vai à China. Ela, meu marido vai à China. E com ele, namora minha casa. As lojas estão abertas. É porque hoje é quinta-feira, né? Eu quero ver no final de semana. Esse shopping aqui normalmente é entupido, mano. Eu quero ver como que vai ser. É no final de semana. Ai, quase caí. Tropicado aqui, mano. Tem estabilizador aqui, vocês não vão sentir no vídeo. Mano, tá? Pra mim tá tudo aberto, tá com... Mas ó, tem aqui ó. É requerido máscaras pra você entrar, tá ligado? Acho que em todas as lojas tá assim. Não pode usar cabine de fotos ali, ó. Precisa sair pegar o coronga virus. E também, ó. Aqui também tem uns avisos aqui, ó. Do bichinho da Goiaba pra você não se contaminar. Aquela loja ali tá com tudo 40% off, velho. Tem bastante gente aqui, apesar de tudo. Ó, tem uma fila ali embaixo. Já vou ver do que que é essa fila aqui. Aqui, pra do jeito, quantidade limitada pra entrar. Aqui dentro do shopping tá todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Ali tem umas lojas fechadas ainda ali embaixo. Uma coisa que eu tô reparando é que todas as lojas tá colocando fila, tá ligado? Eles meio que prepararam uma fila aqui pro pessoal entrar. Aí a pessoa se aglomera na fila, em vez de se aglomerar fora, tá ligado? O bagulho aí também de remédio não tá funcionando aqui, ó. Fora de serviço. Nem dá pra falar que tá vazio o shopping porque não tá, velho. Tipo assim, num dia de semana, acho que é comum esse tanto de gente aqui no shopping. Ó, outra fila aqui, ó, tá ligado? Como não tem muita gente, eles não... Ninguém tá fazendo fila, né? Porque não tem gente suficiente pra fazer fila, né? Essa loja aqui da Calvin Klein tá com 80% de desconto em tudo, velho. Acabou de abrir, né? Essa loja já é clearance normalmente, né? Já é de promoção. Como ficou fechado há muito tempo, deve tá tudo de graça aí. Dois dólares pra comprar a camisa, tá ligado? True. Nossa, essa loja tá muito bocada, gente, hein? Tô contando a ninguém, não. Essa loja de noivo aqui tá fechada. Aqui as cadeiras de massagem que eu mostrei lá de cima. Quer dizer, eu não mostrei, mostrei no Stories, né? Se você não me segue no Instagram, tá perdendo tempo. Vai seguir. Aqui, essas cadeiras de massagem aqui, ó. Não pode usar, né? Porque é a do Coronavigas. Aqui eles tão fazendo fila pra entrar. Então, tem pouca gente. Essa também, a loja também tá fechada. Algumas lojas tão limitando acesso e outras, tipo, tão cagando. Igual aquela da Calvin Klein. Vou comprar tudo. Tem que vender, tem que vender. A Calvin Klein tá fechada agora. Ou tá fechada ou tá... Não, não. Ah, tá. É só um... Ah, tá. Só ali pra entrar. Tá com a equipe. Essa aí é o esquema. Tá com a menina do Zorro. Comprar esse daqui da Nike, ó. Tem que gostar, hein, velho. Essa é de prata, filho. Vai tirando. Vai tirando o bagulho. Foi na H&M ali, gente. Comprei três regatas, mano. Paguei 21 dólares. Muito barato, velho. Barato demais, tá louco. Eu não gravei lá porque... É... Tava tocando música. Aí quando toca música tem direito autoral se eu colocar da bosta no canal. Então, por isso que eu não gravei, tá bom? Mas foi muito barato. 21 conto, velho. Três camisas regatas. Tô besta. Renanzinho fez a festa ali. Comprou um monte de coisa, velho. Mas o melhor é que eu ganhei um tênis de graça, velho. Ah. Aí a gente foi na Vans ali. Espera aí. Aí a gente foi na Vans. Aí eles estavam com uma promoção que, tipo... Você comprava um tênis. Aí você podia escolher qualquer item que estejesse com a etiqueta vermelha, né? Só tinha que ser ou igual ou valor abaixo, né? Aí o Renan ia comprar dois tênis. Eu falei, não, pera aí. Eu pago um tênis pra você. E aí eu ganho um tênis. E aí, essa é a história de qual eu ganhei um tênis. O shopping já tá fechando agora. Sete horas, tá fechando bem cedo. E a gente tá indo embora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, já sabe. Como que é, Renan? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, mano. Uma cartinha de... I don't know. Segunda vez que eu tropeço hoje. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Ah, peraí. Segue no Instagram. Segue o Instagram do Renan também, então vai estar aparecendo aí, beleza? E é nóis, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Deixa o like. Tchau.